Dito isso, Davi, vamos começar a checar os preços, os preços básicos, que são os preços dos hortifrutis com a Mariana Aranha. Oferecimento LS Tractor no ar, Davi da Luz. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Mariana Aranha, muito boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, João Batista, e boa tarde para você que está aí acompanhando o Tempo e Dinheiro nesta quinta-feira. Eu trago as cotações, segundo o CPI Exalc e USP, e começo com o Tomates lá da Longa Vida AA, caixa aberta ao produtor de venda nova do imigrante, no Espírito Santo, com cotação de R$ 87,40, desvalorização de 0,96%. Eu sigo e falo da variedade Italiano 3A-AT, o tomate no atacado em São Paulo, caixa com 20 quilos, com cotação de R$ 93,33 e queda no preço em 15,15%. Vamos seguir? Vamos seguir? Batata Ágata Especial, saco de 50 quilos, ao beneficiador de Itapetininga, São Paulo, segue cotada a R$ 134,67. Batata Ágata Especial, mas mantendo o preço sem variação. Agora em tela para vocês, a variedade Asterix Especial, batata, saco de 50 quilos no atacado em Belo Horizonte, com cotação de R$ 114,00, vocês acompanham comigo, e alta de 6,87% para Asterix. Vamos para a cenoura, em tela agora, inverno 3A lavada, caixa de 20 quilos, ao produtor de Caxias do Sul, com cotação de R$ 46,00, mantendo o preço sem variação. Sigo e falo de cebola, cebola amarela híbrida, tipo 3, produtor de Monte Alto, São Paulo, a saca de 20 quilos, com cotação de R$ 29,25 e o aumento no preço em 73,28%. Tanto a procura como os preços da cebola aumentaram por conta das chuvas, que afetaram, sim, as colheitas nas principais regiões produtoras do país, tendo Monte Alto, São Paulo, região de São Paulo, também em destaque, com aumento de 73%. Vamos seguir? Cotação semanal para os ovos. Ovo branco, fonte do produtor de baços do interior de São Paulo, R$ 120,72 é a cotação, desvalorização em 4,94%. Tem desvalorização também para o vermelho, que segue cotado em R$ 126,94,30, a queda de 4,70%. Em tela agora, leite, a cotação é para o produtor de Santa Catarina, cotação de R$ 2,28 para o litro do leite e o aumento em Santa Catarina em 1,21%. Agora a tela é do mamão, a cotação para o Formosa, produtor do Sul da Bahia, cotação de R$ 1,05 para o quilo do Formosa, uma desvalorização, uma queda aí no Sul da Bahia em 30%. Queda também registrada para a mesma variedade, o mamão Formosa, só que no atacado em São Paulo, cotação de R$ 24,00 para a caixa de 13 quilos e a desvalorização em 28,14% para o mamão. São essas as informações, João Batista. E a gente vai ter mais informações amanhã, Mariana. Muito obrigado por hoje e vamos em frente. Até amanhã. Até amanhã.